O livro é resultado de cerca de 10 anos de estudo do professor e sociólogo Igor Rodrigues e do professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Dmitry Serboncini Fernandes. Igor atualmente é professor do curso de Direito da Unidade Docton de Manhoaçu e a população em situação de rua foi objeto de estudo de seu mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O sociólogo destaca que esta população é excluída de dados oficiais como do IBGE, que não os qualifica nem os quantifica. O estudo contou com a colaboração de profissionais de diversas áreas e buscou entender que tipo de vida esta população desenvolve no dia a dia das cidades. A pesquisa foi realizada nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória, Juiz de Fora, Fortaleza e João Pessoa. Estudo população em situação de rua há cerca de 10 anos, investiguei esse tema no mestrado e no doutorado, trabalhei na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, coordenei diversos diagnósticos municipais sobre essa população no Brasil, atualmente sou professor da rede Ensino Docton. Essa empreitada inédita no Brasil, desenvolvida em conjunto com o professor Dimitri Serboncini Fernandes, sociólogo, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela contou com uma série de pesquisadores nacionais e internacionais de diversas áreas, da psicologia, da enfermagem, do direito, das ciências sociais, da comunicação. O nosso objetivo era mapear e entender aspectos centrais da vida da população e situação de rua nas grandes cidades do Brasil. A questão da família, a identidade, sociabilidade, educação, trabalho, a questão da mobilidade urbana. Uma das contribuições principais desse estudo foi a gente entender melhor os graus de vulnerabilidade social que perpassam cada perfil que compõe esse agrupamento maior chamado população e situação de rua. Por exemplo, os que dormem na rua, os acolhidos e aqueles que desenvolvem o movimento pendular casa-rua, casa-rua. Igor ressaltou que o estudo revela dados inéditos e desconstrói vários mitos em relação à população de rua, como, por exemplo, que eles não trabalham, ou que a rua seria uma escolha. Por trás existe uma história, uma trajetória de exclusão. Num segundo momento, nós desconstruímos uma série de mitos a respeito dos cidadãos em situação de rua, por exemplo, de que eles não trabalham. Na verdade, nós constatamos que eles trabalham cargas exaustivas diárias em diversas atividades, como chapa, coleta de material reciclável, vendedores ambulantes. Então é falsa a ideia de que os cidadãos em situação de rua não trabalham. Outro ponto importante da pesquisa é sobre a chamada invisibilidade da população de rua. Igor explica que, do ponto de vista social, eles realmente são invisíveis, mas, do ponto de vista penal, para instâncias de controle, eles são demasiadamente vistos e sofrem violência diariamente, quer seja física, moral, simbólica e patrimonial. Para os sociólogos, se fossem invisíveis, não incomodariam tanto. No segundo momento, nós desconstruímos a ideia de invisibilidade social. É uma população, não é uma população invisível. Existe até uma invisibilidade social, mas existe uma visibilidade penal das instâncias de controle. Essa população, ela é submetida a um amplo espectro de violência simbólica, física, patrimonial, moral, a respeito, simbólica, no cotidiano das cidades. Portanto, é como um princípio da porta giratória. Aonde a intolerância existe, quando a intolerância entra em cena, a invisibilidade não pode permanecer. Afinal, o que é invisível não pode incomodar, ser expulso de praças públicas, etc. Apesar da pesquisa trazer um estudo macro de grandes capitais, ela pode ser perfeitamente utilizada para refletir questões locais e desenvolvimento de políticas públicas para a população em situação de rua, chamada de cidadãos em situação de rua pelos pesquisadores, uma vez que, como eles ressaltam, a condição social não pode diminuir a cidadania. A nossa equipe de jornalismo buscou durante toda a semana, junto à Prefeitura de Caratinga, informações sobre a população de rua em nosso município, mas não nos foi repassado os dados locais. Sabemos que, neste momento de pandemia, este grupo de cidadãos é muito afetado. A pesquisa do professor Igor Rodrigues e Dmitry Serboncini, compilada no livro Cidadão em situação de rua, dossiê Brasil, Grandes Cidades, é profunda e vale a leitura, especialmente para trazer uma percepção para estes cidadãos, como, por exemplo, a importância deles no ramo da reciclagem e, por consequência, da sustentabilidade, e que seja possível pensar em políticas efetivas para este grupo tão necessitado e onde os auxílios e investimentos menos alcançam.